Fala meu povo, mais uma aventura top, dessa vez resolvemos ir pescar betas selvagens na natureza, né? Então já pegamos a motoca ali, vimos que ela estava sem combustível, essa moto vive sem combustível. Pegamos a pista, eu, meu aprendiz Marcos e o nosso amigo Flávio, né? Um grande criador de betas selvagens aí. Então saímos da pista, pegamos a estrada de terra, é muito difícil encontrar betas hoje na natureza. Vimos essa lagoa muito bonita, pensamos em pescar mais mel que do bigodão. Já nos esperava no local da pescaria, né? E aí? Tira esse, me dá aí Davi, vou tirar esse negócio. Ô Davi! Aqui a cultura vai passando de pai pra filho, aí ó. O tio já vai ali ajudando. Olha lá, já deu uma estrelinha voadora, o menino tá animado. É o que Melky? Aquele cheirinho de lagoa. O menino já tá sentindo o cheiro dos peixes antes de chegar lá, pô. O cheiro da lagoa, quem conhece sabe o cheiro da lagoa. Aquela rebalsa e tal, é a mesma coisa que o marizinha. Quando você tá chegando perto da praia, olha o cheiro. Aí ó, pega a voz da experiência aí, o menino é bom e o matagal que ele tá enfrentando. A gente poderia estar no shopping, comer no Burger King, comer no McDonald's. Mas a gente vê o quê? É gabetta, a gente é selva. Olha aí ó. Cadê Davi? Davi tá ali ó, firme e forte. E aí Marcos? Olha, o Marcos machucou o pé ali, tá? O pé dele é sensível. Temos juntos. Pronto, nessa hora aí, Melco já parou ali, ficou observando o ambiente. Davi já tinha visto uns peixes de longe. E a gente entrou na vagem aí, né? Como vocês podem ver, é um lugar de difícil acesso. Lugar totalmente preservado, né? Interessante que caso vocês queiram pegar a beta selvagem, tem que andar com pessoas que conhecem o local. Eu ia caindo ali ó, ainda bem que não filmaram direito. E a gente começou a nossa pescaria por ali. Isso que é interessante. Ó, machinho, fêmea, na natureza. A gente vê uma fêmeazinha dessa aí, pensa que não tem ova, né? Que não tem ovo nenhum. Olha pra quem. Olha a barriguinha branquinha. Ó, peguei um, peguei um. Pegou um com dois também, ó. Olha aí. Fugiu. Ele tá bem, amiga. Ele é grandinho, hein? E aí? Eita! A gente vê foi mal, ó. Aponta aí, aponta aí. E aí, olha. Tudo gordinho. Opa aí, tem até avatar. O pessoal que fica falando aí, ó. Sobre os esportes do avatar, ó. Até as selvagens são portadores, ó. Ó. Os esportes, tudo brilhosozinho no corpo, ó. Isso daqui não é uma iridescênciazinha brilhante, não. Os esportes, viu? Ó quantos. E tudo gordinho, viu? Isso indica que a lagoa tá saudável, viu? A lagoa é saudável. O Beto é tudo gordinho. E a cara de alegria do menino? A cara de alegria do menino. Ah, garoto! E aí, Leomar? Cadê o porra? Ó, o Flávio ali triste, ó. Porque ainda não foi o... Porra não, porra não! Ele tá querendo te procurar outro lugar, ó. Eu vim de cortar o mato. Procurando o outro. Cadê? Bota na água. É o vovô, papai! É o vovô! Olha o vovô! Cadê o outro? Cadê a fêmea dele? É, rai. O peixe. Douradinho. Douradinho é pra ti. É pra ti não. Vim de contrair da fêmea. Tá bonito isso. E tua mãe vai adorar essa fêmea. Não, 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 vai. Não tem corpos. E pro desespero de mel que Davi continuou brincando ali, né? Esse soube aproveitar a pescaria, né? Como vocês sabem, o Beto Selvagem, ele só dá em locais de alagado e em vagem, né? Onde se encontra bastante lama, né? E olha a cor de Davi como ele já tava, né? Mas na frente a gente não encontrou mais nada e Davi resolveu aproveitar mais um pouquinho, dando um frecheiro aí na lama, né? E olha a cara de desespero de Flávio lá atrás e olha a cara de Marcos. Já imaginando o que iria acontecer com o nosso amigo Melk quando chegasse em casa e a esposa dele visse Davi assim, todo meladinho de lama. Mas a gente foi encerrando nossa pescaria, não encontramos mais peixe, mas encontramos um riachozinho aí. Olha eu aí, querendo tomar aquele banho de rio, quase que eu vou caindo ali, gordo, né pessoal? Ali que caí por ali, ó. Minha careca ali brilhando, né? Um local que a gente conhece. É interessante avisar isso pra vocês, né? Que todo mundo ali sabia nadar. E a gente conhece o local, né? Então a gente se refrescou ali, tomou aquele banho, né? Pra relaxar, pra tirar metade da lama. Dei aquele mergulho ali, o local era bastante fundo, né? E a gente foi encerrando a nossa pescaria. E esse foi o nosso resultado aí. Nosso resultado, Davi aí segurando os peixinhos, né? Nosso amigo Flávio também pegou bastante peixe aí, ó. Criador raiz. Pegando o Beta na garrafa de Coca-Cola. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, né? Não esqueça de curtir, compartilhar e salvar. E até a próxima aventura da galera do Peixe Beta de Linhagem.